Tô morrendo de saudade Onde está você? Por que não me telefonar? O que foi que eu te fiz? Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço, mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou a fim Por que não me telefonar? O que foi que eu te fiz? Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Hello, hello Hello, hello Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou a fim